Tá bom? Tá só uma vez, eu acho. Só consigo tirar o fio uma vez agora. Cezão e quem? Ixi, não pala, né? Uhum. Eu tiro o restaurejo? Eu tiro o restaurejo? Uhum. Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau. Ah merda, nossa, não, muito perto, eu não tomei o debuff aqui, pressionei o palo em, pressionei o palo, DCC no lock, porra o outro já devido em vining aqui, acertei, tirei o... Ah, ta vindo aqui Tirei o chamão Me espela aqui, tem como? Não, to sério Heredia Você lembra o nome daquele set de DK, aquele que você falou, que é azul claro, que como dentro da pancora antes? Eu posso ver pra você agora, só um segundinho Depois vem pra sua panha e cipar Tu gostou daquele set, não foi? A gente tinha demonstrado aquele set antes, você falou que você não tinha gostado Oh, vou, vou, vou no palo, vou no palo Eu não trouxe uma arma também, combinado O chamão não, o chamão é preso O chamão é preso, o chamão é preso Ah merda, usei o DKC Por que você não tá usando? Eu to usando, porque eu usava PV essa Ah, saquei Contraído Contraído Eu to terminando no DF aqui, eu vou logar no PRIX Ixi, não consegui sopro chamando Contraído Contraído Teleport Matei ele E você? Foi, sempre Astral, shift down Error, capacitor A melhor coisa do mundo é ter um Um lava-bust instant e castar Elemental Blast depois da lava-bust Já matei minha cota, nem bati mais ninguém Um, cada um Um, cada um